Você sabia que as sinergias que aparecem no tomo das características não são aleatórias e você consegue forçar que você quer que apareça? Eu vou te ensinar hoje como. Eu sou o Tex, desafiante em todos os sets, crio conteúdo de TFT em todas as plataformas, então me segue aí se você quiser melhorar no jogo, porque aqui tem TFT todos os dias. Galera, a explicação é um pouco complexa, mas vamos lá. O tomo é definido pela quantidade de sinergias que você tem ali no seu canto esquerdo, esteja ela ativa ou não. Então, basicamente, o tomo, quando você estoura ele, aparece para você quatro emblemas para você escolher, certo? E se você tiver de seis a sete sinergias ali na esquerda, lembrando mais uma vez, pode estar ativo ou não, um dos quatro emblemas que vai aparecer para ti vai ser dessas sinergias. De oito a nove, dois emblemas dos quatro, dez a onze, três dos quatro e de doze a mais sinergias, quatro emblemas dos quatro. Vamos pegar como exemplo essa partida minha de Karma, onde eu queria o emblema de Dracomante. Nós temos nove sinergias ali na esquerda, certo? Significa, então, pelos números que eu passei para vocês anteriormente, dois dos quatro emblemas que ali aparecem serão das nove sinergias ali da esquerda. Mas aqui que entra a parada do negócio, tá ligado? Porque existem alguns emblemas que não existem e eles são impossíveis de aparecerem, mas eles ainda assim contabilizam na contagem, aumentando ainda mais a chance de aparecer o emblema que tu quer. Nesse exemplo que eu acabei de dar da Karma, das nove sinergias não existe emblema de Metamorfo e não existe emblema de Asa de Fúria. Então, dos dois emblemas que vão aparecer para ti, é certeza que serão ou Draco, ou Jade, ou Escama Luz, ou Guardião, ou Brutamontes, ou Místico, ou Laguna. Nesse caso, quando eu popei o tomo que apareceu aí para mim, foi Dracomante e Guardião, e outros dois aleatórios, né? Mas atenção, rapaziada, para isso funcionar, você precisa deixar seu campo rodando um round inteiro. E detalhe que rounds PVS não contam. Então você coloca a quantidade de sinergias ali, joga um round inteiro e depois você vai ativar o seu tomo. Eu sei que é meio complexo, mas eu tentei simplificar o máximo possível. Gostou das dicas? Então me segue aí e deixe seu like. Tamo junto, é nóis!